Bagunça na feira era só confusão Malandro correndo com as chutas na mão Bagunça na feira tremendo sufoco Nem quem nem pagou ainda queria trou Escuta a sua alquilha e quando sobe uma grande arruaça Foi na feirinha da praça com um bebê do de cachaça Quem passava a vida do mundo A polícia foi chamada e desceu do camburão Dando tapa e pescusão, pé na bunda e empurrão Em gente civilizada Chegou sem fazer pergunta Chutou o pau da barraca Foi logo descendo a taca Num véi de cabeça fraca Quase lhe quebrando a junta E naquela confusão Que era pancada sem dó Uma fogosa vovó Foi ensacando o giló Que espalhava pelo chão Bagunça na feira era só confusão Malandro correndo Com as frutas na mão Bagunça na feira tremendo sufoco Neguinho nem pagou Ainda queria trou Bagunça na feira era só confusão Malandro correndo Com as frutas na mão Bagunça na feira tremendo sufoco Neguinho nem pagou Ainda queria trou Neguinho nem pagou Ainda queria trou Um cara de mamão macho Cheio de velha carinha Feito um doido corria Pra alcançar as melancia Rolando ladeira Um sujeitinho de olho no lombo de uma baranga Quase rasgava a capanga Que tava cheia de manga Pra caber mais um repulho Uma madame devassa Foi só enchendo de doce Uma sacola que trouxe Como se aquilo fosse Neguinho nem pagou Neguinho nem pagou Bagunça na feira era só confusão Malandro correndo Com as frutas na mão Bagunça na feira tremendo sufoco Neguinho nem pagou Neguinho nem pagou Neguinho nem pagou Inda queria troco Neguinho nem pagou Inda queria troco